Olá, meu nome é Aline Floerner, professora e criadora do método QR2 de Estudos por Questões. Hoje teremos aulas de questões de ética no serviço público. Banca CESP, TJ Analista 2012, adota a conduta ética no exercício de seu cargo, o servidor público que preserva seus valores pessoais, bem como os da organização onde atua. Item correto, o respeito aos valores pessoais do servidor é importante, contudo, o servidor deve observar os valores e preceitos éticos da organização. Banca CESP, Polícia Civil e Escrivão de Polícia 2018, no exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a Letra A, ética Letra B, impessoalidade Letra C, conveniência Letra D, eficiência Ou Letra E, legalidade A alternativa correta é a letra A No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à ética. E Hades, técnico-judiciário 2011 Quanto às características de moral, é correto afirmar que A moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade E é subordinada à ética comportamental definida em regras constitucionais E tem errado A moral não se subordina à ética e nem está necessariamente relacionada às normas constitucionais E Hades, técnico-judiciário 2011 Quanto às características de moral, é correto afirmar que A moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade Ela norteia os valores éticos na administração pública Item correto Moral é o conjunto dos costumes e juízos morais De um indivíduo ou de uma sociedade Que possui caráter normativo É mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade Norteia os valores éticos na administração pública Banca CESP AGU 2010 A ética tem por objetivo A determinação do que é certo ou errado Bom ou mal Em relação às normas e valores adotados por uma sociedade Item errado Moral Valores que os homens criam e que acreditam ser certos ou errados De acordo com suas experiências e suas crenças Especialmente as de natureza religiosa Ética Seus conceitos e suas valorações não mudam de acordo com o tempo ou com o lugar das suas avaliações É universal Banca CESP Caixa Econômica Federal 2010 Acerca da relação entre ética e moral É correto afirmar que A partir do estudo da ética Pode-se considerar uma visão utilitarista Em que a verdade de uma proposição Consiste no fato de que ela é útil Tendo alguma espécie de êxito ou satisfação Item correto Utilitarismo É uma doutrina ética que encara a ação Como forma de busca do bem-estar Tem fundamento em Aristóteles E na importância que ele dá à ação humana Banca CESP Depém 2015 Uma equipe que pretende ver se os colaboradores Adquirindo novos valores éticos Deve considerar que a aprendizagem formal Deve dar-se por meio das relações humanas E não apenas pela chamada natureza humana pré-existente Item correto Valores éticos são adquiridos De acordo com o contexto social No qual cada ser humano está inserido Observação As relações humanas são fundamentais Para a aquisição de valores A natureza humana pré-existente É apenas um aspecto Mas não o único nesse processo Banca CESP Depém 2015 A conduta ética do servidor Deve basear-se não somente na legalidade Mas também em ações fundamentadas Na dignidade, no decoro, na eficácia E na consciência dos princípios morais Item correto Decreto 1171 de 94 Inciso 1 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais São primados maiores que devem nortear o servidor público Seja no exercício do cargo ou função Ou fora dele Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal Seus atos, comportamentos e atitudes Serão direcionados para a preservação da honra E da tradição dos serviços públicos Banca CESP Técnico 2015 Ser honesto e verdadeiro E cumprir promessas São considerados princípios éticos Item correto Honestidade e verdade são princípios éticos Os princípios éticos são normas que nos obrigam a agir Em função do valor do bem visado pela nossa ação Ou do objetivo final Que dá sentido à vida humana Banca CESP MPU 2015 Decoro por ser uma disposição interna para agir corretamente Não é passível para o servidor público De ser aprendido ao longo de sua carreira E tem errado O Decreto nº 1171, inciso 1 A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais São primados maiores que devem nortear o servidor público Seja no exercício do cargo ou função Ou fora dele Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal Seus atos, comportamentos e atitudes Serão direcionados para a preservação da honra E da tradição dos serviços públicos Conclusão O decoro é passível de ser aprendido ao longo da carreira Pois deve ser exercido no exercício do cargo ou função Banca CESP Polícia Federal 2014 De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil Do Poder Executivo Federal Tratar mal um cidadão Significa causar-lhe dano moral Item correto O Decreto nº 1171 dos Principais Deveres do Servidor Público Inciso 14 São deveres fundamentais do servidor público A linha G Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção Respeitando a capacidade e as limitações individuais De todos os usuários do serviço público O Código de Ética tem por fundamentos básicos A propriedade, decoro no exercício da função pública E os direitos do cidadão de não sofrer dano moral Enquanto usuário desses serviços Banca CESP Antac 2014 Os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Executivo Do Poder Legislativo e do Poder Judiciário Devem observar os princípios da legalidade Da impessoalidade Da moralidade Da publicidade E da eficiência Item correto Constituição Federal de 88 Artigo 37 A administração pública direta e indireta De qualquer dos poderes da União Dos Estados Do Distrito Federal E dos Municípios Obedecerá aos princípios de legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade E eficiência Banca CESP Ibama 2013 Quando um servidor define fins Prioriza valores E delimita regras de conduta Conforme sua concepção particular de bem Ele age em consonância com princípios da ética pública Item errado O servidor não pode definir sua conduta Apenas pela sua concepção particular de bem O servidor deve definir sua conduta De acordo com os princípios e regras éticas Adotadas no serviço público Banca CESP Técnico de nível médio 2012 Os dirigentes de organizações públicas Que estabelecem regras claramente explicitadas Consistentes e que sejam imparcialmente executadas Manifestam conduta ética baseada nos princípios de justiça Equidade e imparcialidade Item correto Justiça, equidade e imparcialidade São princípios e não regras Quer conhecer o nosso curso completo Com áudios, vídeos e pdfs? Acesse a descrição desse vídeo E entre no link E aí